Já os alunos do ensino superior no estado tiveram hoje uma ótima notícia. O governador Fernando Pimentel regulamentou o programa de assistência estudantil para alunos de duas universidades estaduais. O projeto de lei assinado pelo governador Fernando Pimentel reestrutura o sistema de reserva de vagas e regulamenta o programa de assistência estudantil na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e na Universidade Estadual de Montes Claros. Dessa forma, o sistema de cotas reservará 20% das vagas para alunos de escolas públicas, 20% para afrodescendentes, 3% para deficientes e 2% para indígenas. Todos desde que estejam em condições de vulnerabilidade social. Além disso, o programa autoriza a distribuição de bolsas de auxílio. Essas bolsas, elas passam desde a locomoção, desde a questão cultural, esportiva, artística. Ela varia talvez aí de 5 a 7 grupos diferentes. O sistema de vagas já existe nas duas instituições de ensino desde 2004, mas não garantia assistência aos estudantes. Para os reitores das universidades, a medida ajudará o aluno a permanecer na escola. A evasão está em torno de 40%, é um nome expressivo, né? E que é preocupante. Por isso que essa lei que vem agora, nesse sentido, diretrizes para apoio ao estudante, vem em boa hora, é fundamental. Para que nós diminuamos, quem sabe, a evasão em âmbito da nossa universidade. Nós não tínhamos um ordenamento jurídico que possibilitasse e que viabilizasse essa assistência ao estudante. O estudante chega lá, às vezes é uma renda familiar de um, dois salários mínimos, ele não tem como morar, ele não tem como se alimentar e não tem como se vestir. Resultado, ele acaba ou voltando para a sua cidade de origem, ou mudando de curso, transferindo de curso. O projeto, que segue para tramitação na Assembleia de Minas, já é bem visto por esta estudante. Foi muito bom, né? Porque a gente teve um período de luta muito intenso ano passado, né? Foram 51 dias acampados na porta da reitoria, os estudantes da UENG também acamparam. Foi uma luta em que teve estudantes presos, perseguidos, e agora a gente está colhendo os frutos dessa luta.